A Secretaria de Esporte da Prefeitura de Juiz de Fora abre a partir do dia 27 de fevereiro o cadastro das equipes que estejam interessadas em participar de alguma corrida de rua aqui em Juiz de Fora. Quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto é o Jarbas, aqui da Secretaria de Esporte e Lazer. Jarbas, como é que vai funcionar esse cadastro das equipes para as corridas de rua? Bom, a gente inicia o cadastro na próxima segunda-feira, dia 27, e os interessados em formar suas equipes para a disputa do ranking de corrida de rua de Juiz de Fora, ele tem que comparecer aqui na Secretaria de Esporte e Lazer de segunda a sexta, nos horários de 8h30 às 11h30 ou 14h30 às 17h30 para retirar o seu formulário de inscrição ou ligar para o 3690 7845 e fazer a solicitação que a gente envia essa ficha por e-mail. Essas corridas já são tradição aqui em Juiz de Fora, acontecem há muitos anos, né? Como é que vocês estão se organizando para esse ano? É, pois é, esse ano a gente está chegando na 35ª edição, então é um número marcante, já é um ranking tradicional não somente no nosso município, mas na região e no estado de Minas Gerais, e a gente está com uma expectativa muito grande, até porque é o retorno nos moldes antes da pandemia, que é o evento sendo realizado durante todo o ano, em 10 etapas, então a nossa expectativa é que seja um sucesso total. Então tem corrido o ano todo, são 10 etapas? Isso, exatamente, sendo a primeira etapa realizada agora no dia 19 de março e a última etapa no dia 25 de novembro. E quem quiser se inscrever, começa agora dia 27, esse prazo vai até quando? E o que as pessoas precisam trazer? É, exatamente, o cadastro de equipes, ele vai até o dia 24 de maio, até o 24 de maio, essas equipes já têm que estar cadastradas na Secretaria de Esporte e Lazer, e basta vir aqui e retirar sua ficha. Certo, então repete aqui para quem está assistindo a gente, quem quiser se inscrever, pode procurar a Secretaria, em quais horários e qual que é o telefone? Exatamente, os interessados têm que procurar a Secretaria de Esporte e Lazer, de segunda a sexta, de 8h30 às 11h30, ou 14h30 às 17h30, ou ligar para o 3690-7845, que a gente envia a ficha por e-mail. Muito obrigada, Jarbas, pela sua entrevista. Bom, pessoal, esse foi o Jarbas aqui da Secretaria de Esportes, trazendo todas as informações sobre o cadastro das equipes, para quem quiser participar de uma das corridas de rua aqui de Juiz de Fora. Cristiane Guerra, para a JFTV Câmara.